Olhe, meu amigo e minha amiga, como é que vai você? E hoje, estamos aqui, hoje, na nossa sede número 597, no bairro da Barra do Ceará. Pois é, pastor, e o senhor não poderia ter escolhido o canto pior pra colocar uma sede. Como assim, pastor Alemão? O senhor se esqueceu, pastor, que aqui do lado tem dois motéis, um de cada lado. Pois é, pastor Alemão, mas é o único canto que tava pra alugar, né? A mulher recebeu os dois calçãos da gente aqui já. Aliás, quase que eu deixei a aracuéca, ô mulher pra explorar, pai. Meu amigo e minha amiga tá repreendida. Ei, pastor Alemão, que zoada é essa, meu amigo e minha amiga? Pois é, pastor, o ruim de estar vizinho a motel, é que de vez em quando a gente escuta sons que não são adequados para a nossa fisiologia. Fizeram promoção num motel do lado aí, tá lotado hoje. Vai, vai, vem, 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 vai, vai, vem! Pastor Alemão, o que é que nós podemos dizer numa situação dessa? Ô mulher indecisa, não sabe se vai ou se vem. Não é isso não, pastor Alemão. Mas tudo bem, vamos caminhar, vamos tampar os olhos e fechar os ouvidos para essas coisas mudanas. Essas coisas que estão amarradas, que estão queimadas. Ai, 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 ai. Care a boca aí, rapaz! Não se ap... caralho não! Deixa de ser depravada, só você vergonha! Pai? Inclui... Égua, pastor Alemão. Deixa que eu vou dar uns cagaços nela mais tarde quando ela chegar em casa. Pastor Alemão, vamos fazer o seguinte. O negócio hoje tá meio amarrado, que tá queimado. Vamos deixar pra gente inaugurar essa sede, quando a gente botar uma acústica aqui no ambiente, pra evitar esses vazamentos sonoros de filhas, de colegas aí, né? Eu acho excelente ideia, pastor. Tô matando a fioleia. Mas vamos ficando por aqui, meu amigo e minha amiga, voltamos depois, em outro local, porque aqui tá amarrado, tá queimado, meu amigo e minha amiga. Tchau.